Olá, crianças! O que vocês estão esperando? Presentes! Presentes! João, onde você vai, filho? Então vamos chamar para ver se os presentes vão aparecer? Presentes! 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 Meu Deus do céu! O que é isso? Vocês até se viram! Gente! O que é isso, Sofia? Minha! Nossa! Essa que eu vi, a gente vai mostrar no final do vídeo! Gente! Sofia, você comprou todos esses presentes para você! Eu já estava vendo esse! Meu Deus do céu! Minha amiga! Nossa senhora! Eu estou doida para saber o que é! Vamos lá, Isabela! Mostra o primeiro! O primeiro não é! Mas o que é isso? Eu não estou vendo! Deixa eu ver! Um poopsie! Chimpoopsie! Surpreso de unicórnio! O que é isso, Sofia? Vou abrir aí! João! Sofia, o que é isso aí? O que é isso aí? Seu! Sofia, e você? O que você encontrou? Deixa eu ver! O que é que veio aí? O dinossauro do João! Não! É meu! Ah, esse é seu? Ai, que grossinha, filha Ele, ele, eu dou Eu dou uma mamãe pra ele Eu dou esse e o desse Ai, que lindo Vamos ver então mais o que que veio Mostra mais brinquedos, mostra Gente, a gente vai abrir isso tudo Ai, que medo Esse eu tenho Sofia, esse é bravo Tá, eu vou jogar fora Então tá, joga fora Ok Vamos pro próximo, João, cadê os seus brinquedos? A Isabela, ajuda ele a achar o dele Tá, vamos ver aqui Sofia, ajuda ele também Cadê o dele? João, a Sofia achou o seu Nossa Sofia, mostra o João dele Olha, filha Olha o Redmond Redmond, vieram Redmond Deixa eu ver, Sofia Deixa eu ver Bananas Nossa, o que será que vem dentro das bananas? Mostra mais, Sofia Mostra outro presente Vai lá mostrar O João gostou do dele O João gostou O que vem dentro desse saco, Sofia? Vamos ver Vamos ver Mostra mais, Isabela O que você achou aí? Olha 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 Uma caixa de ovos dos Redmond Olha Um Redmond Nossa, Sofia Que monte de Redmond Que a gente comprou A Minnie A Minnie Porque a gente tá na Disney, né, Isabela? É Não, é minha Minnie Olha Olha Mais 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 É igual É igual da Isabela, né, Sofia? É Mais Mais Gente, o João foi sozinho, você viu? João Olha Olha Quanto Olha Quanto E aí, Isabela, o que que tem aí dentro? Uma Loll Uma Loll Tem mais uma Loll Tem mais o que? Tem mais o que? Piqui Me Pops Olha, Sofia também achou Mais o que? Dois balandinhos Ah É um da Sofia e do João, né, Sofia? Sofia e João Sofia e João Olha lá Dá o do João, Sofia Ele quer, filha Não Deixa eu abrir pra ele Então tá Você quer abrir já? Não, ele não é minha Ô, Sofia, você não vai abrir essa sacola aqui não, ó Tem coisa aqui dentro Eu vou Então abre João, como é que é? Tem aqui Vamos João, tenha paciência Daqui a pouco a gente vai abrir tudo pra mostrar pro pessoal É, primeiro a gente vai mostrar as coisas Tem que mostrar, Isabela, senão tu não vai ver nada É, eu descobri Senão não vai ser um vídeo, vai ser uma abertura Vai Tô abrindo todos os brinquedos, o pessoal vai ficar louco Não vai dar nem pra ver direito Não vai dar nem pra ver E aí, Sofia, descobriu? Olha, um brinquedo pro João De bebê Olha, João Esse é do João Deixa eu ver Nossa, Sofia, você não tá nem acreditando de tanta coisa que você ganhou Só que sim Deixa eu ver Bikini Pop, surpresa Deixa eu ver, Sofia Não tem mais nada Não tem mais nada nesse carro Não Você abriu a Ló Você vai abrir a Ló Pessoal Tem mais algum saco? Gente, que legal Eu acho que tem um saco escondido ali atrás, ó Eu acho que tem Que será, Sofia? Que será, Sofia? Que será, Sofia? Tcharam, tcharam, tchan, tchan Eu quero saber qual é o primeiro presente que vocês vão escolher pra abrir Eu, esse Hedimus E você, Sofia? Qual você vai escolher? A Ló E você, outra, Sofia? Eu gostaria que eu estou ator de unicórnio Unicórnio? Mudou de ideia? Sim, mudei E você, Sofia? João, pode ir, João Você quer abrir o pirulito? E você, João? Eu acho que o João quer abrir o pirulito também É Então tá Dois pirulitos, uma Ló e um unicórnio Então tá Vamos abrir primeiro, então, o unicórnio? Sim Posso começar? Calma aí, então Calma aí que a tia Dani vai arrumar isso aqui pra gente abrir o unicórnio Calma aí, calma aí A minha mãe é que ela chama, olha Sofia, você mudou de ideia? Você não quer mais abrir a Ló? Gente, olha que linda boneca que a Sofia abriu Isabela, Sofia, vocês tem uma igual, não tem? Tem Que tal vocês pegarem pra gente colocar as três juntas? Então, shi Vem, João E toma Eu vou lá Vai lá buscar, vai lá buscar, Sofia, a sua Corre Chegamos Deixa eu ver Ai, que gracinha Como chama a sua? Laurinha Laurinha Na verdade, é Sarinha É Sarinha Ah, tá E a sua, Sofia, como vai chamar? Como ela chama? É, 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 é Como ela chama, filha? É Vamos escolher um nome pra ela, pessoal É Laurinha Ah, Laurinha também? Tá Olha aqui, é da minha irmã Ah, Sofia, você também tem uma Ela me deu pra mim segurar? Aham Então tá, vamos abrir a sua, Sofia Vamos, vamos Isabela, ajuda a Sofia Que você é grande Eu vou deixar as Laurinhas aqui em cima da mesa? Então tá Calma aí, Sofia Deixa eu te ajudar Eu sou a maior, então eu tenho que ajudar as menores e o João, né? É verdade É verdade Vamos que a Sofia tá muito ansiosa Sofia mudou de ideia, agora ela decidiu abrir a boneca Vou abrir aqui Então tá Que é mais fácil Isso Que é mais fácil Olha aqui Olha só Deixa eu puxar aqui Aham Ai, Sofia, tá chegando aqui no meu rinho Olha 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 que linda Agora eu vou pegar o meu saco Sofia, ela é linda, filha É quando eu quero esses cabinhos Hum, tá É fácil, né? É muito fácil E aí, pessoal O que que veio na boneca? Uma mamadeira Uma chupeta Um babador E uma naninha, Sofia? Calma aí, eu vou deixar as bebeiras Não, você Não, tem esse Esse Olha Deixa Sua filha Sua filha Eu acho que ela quer chupeta Eu acho que ela quer Eu acho que ela tá querendo Como? Ai, que grossinha Você tá com filha? Eu tô Meninas, o que vocês acham da gente fazer um vídeo, vocês três cuidando da boneca de vocês? Sim Boa ideia, né? E vamos dar tchau, pessoal, então? Tchau E no outro vídeo a gente continua abrindo esse monte de brinquedos? Sim Então tá, vamos lá Tchau, pessoal Tchau Até o próximo vídeo A escola quer essa Tem que acabar com a boneca Então tá, pode dar Tchau 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 Tchau